E aí meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo aí esteja bem. Aqui com nós, graças a Deus, tá tudo 100%. Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo, né, pra responder algumas curiosidades aí, né, que vocês estão tendo muito aí nos vídeos. Como a gente não consegue responder todos os comentários, né, certinho, resolvi abrir esse vídeo aqui e esclarecer, abrir o meu coração aqui também em uma das partes das perguntas. Espero que vocês venham a gostar muito desse vídeo, né, é um pouquinho diferente da nossa rotina do dia a dia aqui na roça, mas eu espero muito que vocês venham a gostar e venham assistir esse vídeo até o final aí pra vocês entenderem com detalhe tudo que eu venha a dizer, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Anotei aqui, gente, um caderno pra mim não esquecer as perguntas mais frequentes que vocês têm me feito aqui. E eu vou estar lendo e vou estar explicando todas aqui, passo a passo, pra vocês. Vi um vídeo onde você doou um rim para sua irmã. Não acha que pega pesado demais tendo só um rim? Então, gente, pra quem não sabe da minha história, eu só tenho um rim porque eu fiz uma doação, né, pra minha irmã, a minha irmã do meio. Ela tinha um problema renal nos dois rins, né, e ela tentou por muito, muito tempo com o tratamento, ficou na máquina fazendo hemodiálise muito tempo. E até então o médico falou que os rins dela não funcionavam mais. Ele estava atrofiando. Tinha um que estava do tamanho de um garoço de um feijão, pra vocês terem noção. A minha irmã estava, assim, abaixo do peso, assim, totalmente. Ela estava com quarenta e poucos quilos. E ela é bem alta, sabe? Eu sou a mais baixinha da turma. Então ela era muito magrinha, muito magrinha mesmo. E ela estava sofrendo muito. Eles tiveram que mudar de cidade. Porque no começo do tratamento dela, ela ia numa van da cidade pra uma outra cidade fazer o tratamento. Três vezes por semana. Depois foi aumentado quatro vezes por semana. Foi aonde o médico falou, né, que se ela quisesse colocar o nome dela na fila de espera. Ela, em primeira mão, ela fez isso, colocou. A gente ficou em oração pra que as coisas dessem certo. Mas quando Deus tem um plano, um projeto, né, não adianta a gente querer de uma forma. Quando ele tem de uma forma, ele faz a forma dele. E aí, gente, nunca que saia, né, ela ficou acho que um ano e meio esperando essa fila de espera. Nunca que saia, ela cada dia mais mal. Nesse meio processo, ficou internada, foi pro UTI, deu água no pulmão. Eu sei que ela passou por muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Ela é uma guerreira, eu espelho muito nela. E eu vendo aquele sofrimento, né, o médico falou. Falou assim, olha, pergunta pra um dos seus familiares se alguém deles, né, quer doar o rim pra você. Pode fazer isso pra você, né. E aí ela foi e conversou com nós, né, família. E eu e minha mãe se propôs em primeiro lugar de fazer a doação pra ela. Aí a minha mãe foi, gente, e fez o exame. E quando a minha mãe tava esperando o resultado do exame, eu tive um sonho onde Deus falava comigo que era eu a doadora. E eu passava a mão na minha barriga, assim, e sentia aquela cicatriz enorme e falava, senhor, já foi concluído, né. Então, e eu acordei muito assustada. Falei com a minha mãe que eu tinha tido esse sonho. Minha mãe falou assim, não, minha filha, eu sou mãe dela. Então, com certeza, 100% vai ser eu. Eu que vou ser a doadora. Aí eu fiquei assim, né, o resultado saiu. Minha irmã ligou pra mim em choro. Mano, só deu 30% a minha mãe. Minha mãe não pode ser minha doadora. Você tá disposta a fazer isso? Eu não queria que você fizesse isso. Porque você tem dois filhos, você tem um lar. Eu tenho medo de colocar tudo a perder. Tenho medo de você perder a sua vida. Eu falei, não, eu tô aqui disposta. Conta comigo. Eu já mandei meus documentos, eu mandei tudo. Ela já foi antecipando os primeiros exames. A gente ficou um ano e meio fazendo exame. E daí, deu 100% os exames. Tudo deu 100% até chegar no dia da cirurgia. E foi um sucesso. Graças a Deus, correu tudo bem. Hoje ela tem vida nova. Hoje ela é uma menina sadia. Ela bebe água. Ela vai ao banheiro. Coisas simples, né? Que às vezes a gente não valoriza. Em beber um copo de água, um copão de suco. E ir no banheiro fazer um xixi. Às vezes a gente não valoriza isso. E hoje, o primeiro xixi que ela fez, ela chorou. Ela chorou porque foi muito emocionante. Aliás, não foi só ela, não. Foi nós tudo. Foi muito emocionante. O primeiro xixi que ela fez, depois de anos, né? Porque não podia beber água. Era só aquela cuiazinha molhando a boca. Aquele calorão. E eu ficava assim, gente. Morrendo de dó. Mas hoje, graças a Deus, passamos por tudo isso. E hoje ela ganhou vida nova. Vida nova. Hoje ela tá lutando pra perder peso. Pra vocês terem noção. Agora, eu respondendo, né? Do lado que a moça perguntou, né? Por eu ter um rim só. Eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, se for pra mim doar, o Senhor conhece a minha condição financeira. O Senhor sabe como que... Como que é a minha vida, né? Eu sou uma pessoa simples, necessita de trabalhar pra viver. E eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar a minha saúde. O Senhor vai... Não vai me deixar, né? Doercer, cair doente. E o Senhor vai me honrar. E até que o Senhor tem me honrado. Graças a Deus. Eu só lembro que eu doei esse rim quando alguém pergunta. Ou que eu vejo a cicatriz. Ou que eu vejo ela. Ao contrário, gente. Levo uma vida normal. Graças a Deus. Não me afetou em nada. Sou uma pessoa sadia. Sou uma pessoa, assim, muito grata. E me sinto honrada de ter participado, né? Disso na vida dela, né? Ter, nossa, ter ajudado ela a ter vida nova. Isso pra mim é uma honra. Você não tem medo de arrepender, de sair daí? Voltar a passar necessidade? Olha, medo de sair daqui eu não tenho. Por quê? Porque eu acho assim, na nossa vida, tudo tem começo, meio e fim, né? Se Deus colocou no nosso coração que a partir da venda dessa chácara, nós podemos tomar o nosso caminho, né? Temer por quê? Eu não temo a nada. Sabe por quê? Porque quando eu passei necessidade, lá atrás do meu passado, o Senhor sempre me honrou. Olha onde Ele me colocou hoje. Graças a Deus, eu não sou rica. Eu sou simples. Mas na minha casa, Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Que é o mais importante que eu acho, né? Na nossa vida. É nós ter a comida na nossa mesa. Qualquer dinheirinho que a gente pega, a primeira coisa que vem na nossa mente é o alimento, né? É ver a nossa sussica, barriguinha cheia. Então, assim, tem até um louvor que fala assim, ó. Eu gosto muito de louvar ele, que fala assim. Eu amo ouvir esse hino. Ele mexe muito comigo. Eu não sou cantora, gente. Eu só sou adoradora do Rei Jesus. Então, tipo assim, temer por quê? Eu tô guardada por Deus, tô guardada por Jesus. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, eu vou ser honrada, vou ser abençoada. E Deus vai continuar, né? Nos abençoando. E não vai nos permitir a viver a necessidade. Ele vai nos permitir a viver mesas de honra. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Creio no melhor de Deus. Então, assim, a gente que tem Deus na vida, a gente não tem que ter medo de dar passo nenhum na nossa vida. Porque, primeiro, eu coloquei Deus na frente. Senhor, se é a Tua vontade, vai concluir. Então, eu não dou um passo, a não ser que seja a permissão do Senhor. Então, ainda não saí daqui dessa chácara. Tô lá com a minha casinha lá, só esperando. Mas eu ainda não saí, porque ainda não é o tempo de Deus. Ainda não é a permissão do Senhor. Você faz a comida dos cachorros separada da de vocês? Ou eles comem ração? Então, gente. O que a gente faz? Eu compro toda semana. A gente compra. Quando a gente não vai na cidade, a gente encomenda. A gente compra aquele saco grande, assim, de mochiba, né? Pros cachorros. Ração, gente, é muito cara. A gente não tem condições financeiras pra estar comprando sacos de ração, né? Até uma vez a gente comprou um dos mais baratos, mas os cachorros não quis comer. Então, o que a gente faz? A gente compra um saco bem grande de mochiba. A gente separa os pacotinhos. Devido aos dias que a gente vai tratando, a gente congela e depois descongela o pacotinho pra tratar no outro dia. E a gente também... Eu faço bastante comida. Aí separo um pouquinho, trato dos cachorros. Os gatos aqui em casa, a gente compra a ração, porque é mais baratinho os pacotinhos. Então, toda semana a gente compra um pacotinho, assim, de 11 reais. O pacotinho. E os cachorros, eles comem, às vezes, o resto de almoço da gente, resto de janta, a gente coloca pra eles. E também a gente compra essas mochibas, que saem mais em conta do que a gente comprar um saco de ração. Entendeu? 10 reais de mochiba dá muita mochiba. Então, assim, a gente trata da medida que a gente tem condições. Perguntaram também, gente, se o lago faz parte aqui da roça, né? Aqui do sítio. Sim, gente, o lago faz parte, sim, aqui da roça. Tem até o tour aqui pela chacra completão. Se você não assistiu, vai nos vídeos anteriores aí, que vocês vão ver a chacra por inteiro. Um tourzão completo aqui dessa chacra, tá bom? E faz, sim, parte assim. Isso aqui tudo é eu e meu esposo que toma conta. Por que a gente não pesca no lago? Isso é uma pergunta muito frequente, gente, que eu já falei algumas vezes. Mas como tem muita gente nova aqui chegando, tô no direito aqui de estar respondendo. Então, a gente não pesca. Porque aqui, desde quando a gente entrou, a gente tem autorização. Não tem autorização pra pescar no lago. Porque o lago é dos patrão. E se a gente quisesse pescar, a gente poderia pescar no rio. Mas quando eles vinham, todo final de semana que eles vinham, eles nunca deixaram faltar peixe pra nós. Sempre eles davam peixe pra nós. Mas a gente tinha vezes que a gente não fazia. A gente doava pra família e família ficava com vontade, né? Aí a gente, eu limpava peixe, levava pra minha mãe, levava pro meu pai, levava pra minha sogra, né? Então, assim, pras cunhada. Então, quando eles davam pra gente, quando a gente tirava pra gente, a gente tirava pros familiares. Mas eles nunca deixaram faltar. Inclusive, quando vem amigos deles pescar aqui ou parente, eles também dão a tilapa pra gente. Que é um dos peixes que eu mais gosto, né? É a tilapinha, gente. E também a gente pode pescar no rio, né? No rio sempre a gente desce aí e dá umas pescadinhas. O que sua patroa acha de você gravar na chacra? Gente, até esses dias agora, até comentei sobre esse assunto aqui. Minha patroa, ela nunca se importou de eu gravar aqui. Ao pelo contrário. Ela que me deu essa dica, né? De começar um canal aqui, de gravar a chacra, gravar as flores, as plantações, as frutas. Ela que me deu, né? Esse incentivo. Ela foi a primeira pessoa, não tinha nem telefone. Ela me deu esse incentivo pra mim poder criar um canal pra mim. E gravar aqui as coisas da chacra, né? Eu me achava incapaz, igual eu falei pra vocês. Mas daí o ícoro, né? Ele, não, mas ela vai criar um canal pra senhora. E eu fui comprar um celular bem baratinho. E comecei a gravar os vídeos, né? E esse celularzinho, gente, foi guerreiro. É no J2. E eu pelejei com esse telefone. Mas, deu certo. Agora, esses dias, me fizeram uma pergunta. Que eu fiquei meio que travada. Sem reação. E senti a necessidade de vir esclarecer isso aqui pra vocês. É um segredo que eu acho que nunca revelei ele aqui no canal. Nunca compartilhei isso aqui no canal com vocês. Sempre quis ficar reservada nesse ponto. Mas, chegou um momento, né, gente? Principalmente agora em datas comemorativas, né? Que tá chegando agora. Véspera do meu aniversário. Tá chegando Natal, né? Virada de ano, sempre a gente passa na igreja. Tinha. Foi uma pergunta que mexeu muito comigo. Uma coisa que eu nunca trouxe aqui pro canal. Eu sempre me reservei nessa parte. Nunca, nunca, nunca falei sobre esse assunto aqui. Mas eu senti na necessidade, gente, de falar, de esclarecer. Porque houve um vídeo pra trás que eu postei aqui. Que foi o dia dos pais, né? Meu pai não tava aqui na minha casa. E a minha mãe veio, né? Porque minha mãe tem consideração com o meu esposo como se ele fosse o filho dela, né? E ela chama ele até de filho. Então, ela ligou pra mim de manhã. Falou pra mim de manhã que ela tava com os presentes lá. Que uma tia minha tinha dado. E ela tinha comprado um presente também pro Ícaro. Devido a ela não ter comparecido no aniversário do Ícaro, né? E era dia dos pais. E ela queria passar com o meu esposo aqui em casa. Ela falou assim, eu quero comprar uma torta pra nós comer aí na parte da tarde. Assar uma carninha. E passar o dia dos pais aí na sua casa. Eu falei assim, mãe, pode vir. Aí ela veio, veio minhas irmãs e tal. E a gente passou o dia dos pais, né? Aqui. E na parte da tarde, eu falei com as minhas irmãs. Chamei elas pra nós ir lá no povoado. Ver meu pai. Passar a tarde com ele. E chegando lá, a gente me lancia junto. A gente bateu papo. A gente merendou. A gente deu volta na pracinha. Tiramos bastante foto. Foi bem bacana mesmo. De tardezinha, a gente voltou pra casa. E aqui a gente comeu a tortinha. E lá minha mãe foi embora. E eu gravei esse vídeo. Muita gente, sabe? Falou pra mim. Me procurou até no Insta, né? Falando pra mim. Ah, Ro, cadê seu pai? Você tinha que ter passado o dinheiro com seu pai. Que não sei o que lá mesmo e tal. E é onde eu quero ler essa perguntinha aqui que me fizeram. E quero esclarecer isso, né? Que eu nunca trouxe isso aqui pro canal. Nunca me senti à vontade. Mas eu quero esclarecer isso aqui. Eu quero tirar, né? Essa trave aqui. Aqui e abrir o jogo aqui com vocês. A perguntinha que me fizeram, gente. Por que nunca vejo seu pai na casa de vocês? Quem aqui já viu, né? O vídeo da minha história. Vai entender mais ou menos já o porquê que ele nunca comparece na minha casa, gente. Meu pai não frequenta a minha casa. Por que ele, mas meu esposo, gente? Eles não conversam. Entendeu? Eles não... Eu creio eu, né? Meu esposo fala pra mim que não sente rarva do meu pai. Não sente ódio dele. Meu pai também fala que não sente ódio do meu esposo. Só porque eu acho que já passou tantos anos de falta de convivência. Que eles não... Não tem coragem de um chegar no outro pra conversar. Então, meu pai não frequenta a minha casa. Meu esposo não frequenta a casa do meu pai. Entendeu? E isso me machuca muito. Quando eu saí de casa... Todo mundo conhece a minha história. Eu saí de casa com 12 anos de idade. Fui expulsa lá pelo meu pai. Porque por uma desobediência. Paguei um alto preço por ter desobedecido meus pais. Contei toda a minha história aqui no canal. Foi um pedaço de grande sofrimento. Mas hoje, né, gente? Eu perdoei meu pai. Meu pai também me perdoou. Hoje eu tenho uma convivência maravilhosa. Eu nunca deixei de amar meu pai. Nunca deixei de respeitar meu pai. De admirar meu pai. Porque meu pai sempre foi um guerreiro. Sempre foi uma pessoa muito assim... Uma pessoa rígida. Difícil de lidar. Mas uma pessoa que eu nunca deixei de amar. Entendeu? Nunca deixei de admirar as qualidades dele. Então, hoje meu esposo não ter amizade com meu pai... Isso me machuca um pouco. Mas eu sei que um dia Deus vai fazer a obra no coração deles. E eles vão voltar a se falar. Meu pai vai vir na minha casa. Meu pai tem contato com os netos dele. Tem contato comigo. Eu sempre vou na casa do meu pai. Toda vez que eu vou no povoado, eu vou lá. Eu tomo um café com ele. Nós bate prosa. Nós conversa. Nós troca ideia. Sabe? Então, assim... Hoje eu tenho certeza que... Eu sei que na minha infância... Eu não fui motivo de orgulho pra ele. Mas hoje eu tenho certeza que ele se orgulha muito da mulher que eu me tornei. Né? E ele pra mim é um exemplo de pessoa. Não lembro do que eu sofri assim. Não tenho rarva dele. Simplesmente, gente... Quando a gente desobedece... A Bíblia fala assim... Honrair pai e mãe. Quando a gente desobedece o pai e a mãe da gente... A gente tem um preço a pagar. Quando a gente desonra. Porque a gente tem que honrar a Deus e os nossos pais. Se nós não honramos os nossos pais na terra... Nós também não estamos honrando a Deus. Então, às vezes, muito sofrimento que a gente passa na nossa vida... É devido à desobediência nossa com Deus e com os nossos pais. Muitas coisas é permissão do Senhor pra que nós venha aprender... E viver uma vida de conserto. Então, é isso, gente. Eu tive que abrir aqui esse jogo com vocês. Espero que vocês venham me compreender. Então, muitas vezes... Eu faço aniversário dos meus filhos e meu pai não está. Vocês me perguntam. Eu sempre estou na casa do meu pai, às vezes, por uma comemoração, por alguma coisa. Meu pai não está. Vocês me perguntam. Inclusive, vocês nunca vêem ele aqui, né? Então, eu me senti na obrigação de esclarecer isso aqui, né? Espero que vocês venham compreender. Então, meu pai não frequenta a minha casa devido que ele e meu esposo não conversam. Isso há muitos anos. Então, é isso, meu povo. Espero ter respondido todos. Gente, antes de encerrar esse vídeo aqui com vocês... Eu quero deixar um beijo muito especial aqui... Pra uma nova seguidora que chegou aqui no canal... Me pediu que nos próximos vídeos mandasse um beijo pra ela. Que é a Romilda, do canal Horta Simples. Que Deus venha te abençoar, Romilda. Um grande beijo pra você, minha flor. Ela também aqui do estado de Goiás. Chegou aqui no canal recentemente. E que Deus venha te abençoar muito. Ó, gente. Gratidão pela presença de vocês, tá? Quem ficou até aqui, que Deus abençoe. É, gratidão sempre. Vocês é a minha companhia preferida de todos os dias aqui. Deus abençoe. Grande beijo. Vou ficando por aqui, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Beijo. Tchau.